Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre a Ariane Almeida, seu ex-namorado Paulo Henrique e sua amiga Paula que venceu o BBB19. Aí vocês me perguntam, TV Notícias, o que tem a ver esses três? Pois é pessoal, o ex de Ariane, o médico Paulo Henrique comentou algumas fotos de Paula Von Sperling, chamando-a de linda e tudo mais. Será que eles estão vivendo um romance pessoal? Será que a Ariane Almeida está sendo traída pela amiga do BBB Paula? É isso que eu irei mostrar a vocês, tá bom? Portanto peço que assistam esse vídeo até o final. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias, é o primeiro link aí da descrição. Nos sigam lá pessoal. Na noite de ontem, as redes sociais ficaram bastante agitadas, principalmente no Instagram da campeã do BBB19, Paula Von Sperling. Tudo isso porque o médico Paulo Henrique, que é ex-namorado de Ariane Almeida, comentou uma foto da mineira. Paulo Henrique comentou o seguinte, Tá linda demais essa ex-cunhadinha. Como todos vocês sabem, Paulo Henrique namorava com Ariane há cerca de quatro anos. Porém, ao entrar no confinamento da Fazenda 11, Ariane não resistiu e acabou traindo o namorado com o Lucas. Porém, na noite de ontem, quando o médico comentou a foto de Paula, surgiram muitos comentários na publicação sobre um possível romance entre Paula e Paulo Henrique, ex-de Ariane. E choveram também críticas ao médico, porém, algumas pessoas o defenderam. Uma internauta disse o seguinte, Que povo ridículo, hein? O cara toma corno e ainda sai como errado? Queria ver se fosse com vocês, pra ver se iriam gostar. E aí pessoal, qual sua opinião sobre isso? Será mesmo que Paulo está com o ex de Ariane? Qual sua opinião sobre isso? Deixem aí nos comentários, tá bom? Nós gostaríamos de saber. Bom pessoal, agora eu vou mostrar a vocês um pronunciamento de Ariane, dado em seu Instagram. Ariane revelou que sua família vem sofrendo inúmeros ataques nas redes sociais com comentários maldosos. Tudo teria começado após a irmã da SBBB supostamente ter atacado nas redes sociais a família de Lucas Viana, que foi o campeão da fazenda. Desde então, ela e a família vem recebendo uma série de comentários maldosos em seu Instagram. Outro motivo apontado pelos internautas, seria que Ariane foi influenciada pela família a terminar com Lucas. Porém, Ariane disse A vida é feita de erros e acertos. Estou no meio da jornada e imensamente grata por tudo que aconteceu e que irá acontecer. Obrigado por estarem comigo. Amo vocês. Escreveu ela no Instagram. E aí pessoal, qual sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários também, tá bom? Não se esqueçam de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!